Encontre a saída, caramelo! É só você clicar onde você acha que é a saída. Escolheu a escada? Inteligente! Você tá ligeiro, caramelo! Desconfiou que o like tava atrás da caixa e realmente ele tava. Agora é só você seguir em frente. Aham! Coletou o like e achou que ia sair vazado, caramelo! Passe ele pra cá, já! Agora que você entrou aqui, tá preparado? Ah, você tá. E eu também. Vou tirar essa tristeza do rosto de vocês com... Ups, buguei. Com clips! Clips? Não! Com shorts! Extremamente bizarro e aleatório. Separei os melhores. Começando pelo... A gente sabe que gatos têm sete vidas e... Ele tá se arriscando, mas tudo bem, felinos são... Só... Tá bom, mas... Mas não precisava colocar a vida dela também. O caminhão da coleta de lixo chegou aqui na frente do bar. Só que esse lixo tá diferente. Eles pegaram o primeiro saco, o segundo... Vão pegar o sacão maior e ir... O saco tá vivo? Era uma criança. Esse é o aquário mais maneiro do planeta Terra. Essa mulher, ela montou no aquário da casa dela... Nada mais, nada menos que a fenda do biquíni. Tem a casa do Lula Molusco, tem o do Bob Esponja, o do Patrick... E colocou até os peixinhos pra dar todo o detalhe. Tem até o ônibus da fenda do biquíni. Mas isso não é nada fofo. Esse jogador de basquete profissional tá usando shit na vida real. Mano, o braço dele é quase maior do que a máquina de basquete. Ah, ele começou a colocar a bola ali. E aí, quer dizer que ele tá fazendo várias cestas. O ponto só aumenta. E aí, ele vai ganhar vários tickets porque ele burlou a máquina. Outra burla da vida real é um homem e uma mulher fazendo queda de braço. A amiga coloca o batom e a outra ganha super força. Claro, ela não quer quebrar o batom dela. Três bocós se uniram pra cortar uma árvore. Afinal, cortar a árvore dá um dia civil. E a natureza fez o karma instantâneo. Ele já se lascou logo de cara. Os filtros de realidade virtual tão assustando. Aqui o piso da casa sai. Vem o metrô. Uma cápsula sai do metrô e entrega o filhinho dela. O mundo é assustador. Outra coisa assustadora foi o acidente que aconteceu na frente dessa mulher. E ela conseguiu se livrar. Deus salvou ela. E esse cara também. Quando ele saiu do elevador, o elevador tava no andar errado. E meio que ia esmagar ele. Eu, hein. Esse aqui conseguiu burlar a Matrix. Ele empilhou, sei lá, umas 50 moedas. Puxou a nota rapidão. Vai. Puxa logo. Puxa, meu filho. Ih, nenhuma moeda se moveu. Caramba. Será que essas moedas foram coladas uma na outra com super cola? Eu não duvido de nada. Esse é o gelado gado. Amarraram ele na árvore e ele não podia encontrar suas caramelitas. Então ele fez o dono dele. Se lascar. Bebezinho comendo vegetais, clã. Que coisa fofinha. Aquece até o coração. Esse filtro promete mostrar o gato que tem no seu interior. Vamos ver. Se promete mesmo. Idêntico. Idêntico com a carinha. Não é possível. Olha a cara desse gato. Não. Ele vai conseguir imitar esse rosto? Triste. Triste é o cara que alimenta esse canguru. Canguru bombado. Tá indo muito pra academia. Esse canguru com certeza é mais forte que eu, que você, que nós tudo junto. Esse aqui é o famoso gado. Se arrumou todo. Tá todo pimposo. Bonitão. Fez o mortal. Tudo pra impressionar a crush. Pensa que eu não sei. E esse aqui tem o próprio coral em casa. O coral de ovelhas. Adorei. Muito fofo. Um gato no zoológico. E um tigre no zoológico. O gatinho tá encarando o tigre. Só a cabeça do tigre já dá o tamanho do gato inteiro. Só que o gato é brabo. Tipo o Lucão aqui. Foi um pouco constrangedor, eu sei. Igual esse cara. Um gênio. Pegou uns pesos de academia, soltou na esteira. Os pesos estão indo. Voltar. Ai, minha perna. Nutella. Ai. Isso é satisfatório. Ele tirou uma Nutelinha de uma Nutelona. Colocou a mão gigante na Nutella. E tirou a mão. E não se sujou. É um gênio. Insetos. Quando nascem e quando crescem. Esse aqui parece só um arrozinho. Cresce e vira um bagulho gigante. Esse aqui eu nem sei identificar aí. Quando cresce. Esse aqui parece um pokémon. Esse aqui é uma mini barata. Imagina uma barata dessa. A sua mão. O que essa mulher tá fazendo do lado do metrô, cara? Ninguém explicou que é perigoso. Hein? Sai daí. Ela usava peruca. Aquele momento que você entra no tobogã. Eu avisei. Não entra aí que vai dar ruim. Tua vida tá em jogo. E foi. Caramba, esse tobogã. Parece até... Irado. Coisas que eu não precisava fazer. Que eu vou ter que fazer. E num tobogã desse. Esses daqui criaram uma daquelas piscinas. De slime. É. É muito boa pra dar mortal. E quebrar o pescoço, né? Faz isso não, rapaz. O desafio de passar por placas de isopor. Os caras passam pela placa. Muito bom. Ah, entendi. Ah... Ninguém conseguiu. Flip book. Sempre muito legal. É estranho porque é um desenho fazendo outro desenho. E esse desenho explode e comemora. Dora aventureira. Só que na vida é real. Pega a mochila, Dora. Agora é hora da aventura. Bora! Alguém me explica por que tem um pato e um cachorro caramelo pegando esse pato com a boca. Caminhando até... O lugar que... Ai... Que tem vários patinhos. E dando um abraço no pato mãe. Quando o cliente fala que não quer o sorvete. Que já tava pronto. Então você pega esse sorvete que já tava pronto. Desfaz ele. Com o poder da mágica e da edição. Volta pra máquina, meu filho. Que hoje ninguém vai te comer. Uma das jogadas mais gangsta que eu já vi. Arremessou a bola. Foi tanto efeito e tanta curvatura. Que a terra ficou até plana. E ele usou o poder da mente. Pra bola cair. Claro. Esse aqui já não usou o poder da mente. Mas usou o poder das habilidades. Passaram uma lata pro maluco. Era só virar a lata, cara. Aí ele preferiu mostrar as habilidades gangstas dele. Uhum. Foi maneiro. Um gato. Com uma caneta e hidrocor na mão. Entendi. Ele usa a caneta pra prender uma joaninha. Só que a joaninha tem o QI elevado e foge. Miranha e Mary Jane Watson. Na cozinha. Tão fazendo uma receita que vai à base d'água. Só que precisam passar a água de uma bandeja pra uma garrafa. O Miranha e a Mary Jane são muito inteligentes. Na verdade não são tão inteligentes assim não. Agora é a hora de fazer a massa do pão. Mas o Miranha... Miranha, primeiro tem que passar no trigo. Quê? Truque de mágica. Todo mundo ama truque de mágica. Aham. O truque da argola. Ah, entendi. Eu entendi como funciona. Vocês entenderam? Quem não entendeu vai ter que assistir até entender. Cortando balões, só que em câmera lenta. Com uma katana. Uhum. Satisfatório demais. Ave. Bola de golfe. Eu queria ter um cachorro treinado. Pra espantar aquela visita chata que vem na minha cosa. Tipo esse. O cachorro faz até parkour. Quando a crush ou o crush tá dormindo. Você vai verificar o celular escondido dele ou dela. Você viu... O quê? Como arremessar bolas de neve na sua crush? No seu crush. Usa um porta-bola de neve de coração. Que daí você acerta na cara dele. Bolas de neve do amor. Temos um goleiro de bike. E um cobrador que tá... Finge que vai, mas não vai. Finge que vai, mas não vai. Ele... Ele foi. O goleiro pegou. Eu preciso viver muito ainda pra ver o que tem nesse mundo maluco. Porque um gato com uma lâmina na mão. Mexendo num kiwi. Só que... ACMR. Eu tô... Eu tô escutando isso num volume alto. Ah, entendi. Ele é um gato cozinheiro. Ele tá preparando uma receita muito maneira. Colocou o kiwi. Agora, é claro. Esmaga o kiwi pra gerar o suco do kiwi. Coloca ali a gororoba. Gelo pra ficar gelado. E leite. Gato ama leite. Entendi. Momento satisfatório. Ele corta o balão. E dentro do balão tem um milhão de bolinhas orbs. Satisfatórias. Congeladas ainda por cima. Pega o martelão. Pá. Existe bocó pra tudo. Esse pegou uma bigorna. E vai arremessar de uma ponte gigantesca. Tá indo. 100 quilos de pura loucura. Caíram em cima de um carro. Imagina se tivesse uma pessoa dentro desse carro. É. Ou nem tanta paz assim. Porque você vai rir com esse burro. É, ela fez uma maquiagem de burro na cara dela. E aí o dente do burro. O dente dela. Será que ela... Ah. Comendo. O burrinho comendo. Incrível. Quando você compra um produto. Você tirou da caixa. Mas não sabe colocar na caixa de volta. É desse jeito. Mano. Isso é muito sem sentido. Tipo esse dogma caramelo. Que mais parece uma pessoa. Mano. Ele tá meio que em pé. Um pouco acima do peso. E um doutor fazendo medições nele. A cara dele é tipo. O que que tu tá medindo? Sou gangster, bro. Isso aqui é bem estranho, tá? Um mini-seriezinho. Fazendo a unha do pé do maluco. Comendo a unha dele. Ou o Miranha. Que não voltou pra casa. E arrumou um serviço com um pedreiro. Doeu até aqui. Ah. É um Miranha comediante. Presta bem atenção nisso. É uma prótese de um cabelo. Que gruda. Em outro cabelo. Pra dar mais volume. Eu não posso mais acreditar em nada. Que eu vejo na rua. Porque tem burla pra tudo. Nokia. O celular mais pesado. Que já existiu na história desse planeta Terra. Só que com taxas. Esse de martelo é até mais forte que o martelo do pé. E se... Não. Vai acabar o mundo. Ok. Fez uma foto gangster. Provavelmente. Gostei. Quem não tem cão, caça com gato. Jogando um jogo de damas com ovo. Ovo preto e ovo normal. Será que esse ovo é um ovo de... Pato? O que que é esse ovo preto? Que eu não sei. Estão jogando. Comeu outro ovo. Eliminou dois. Aham. Coisas normais. Um milho assando outro milho. Sendo abanado por outro milho. E tá ficando um milho queimado. Uma capa de celular. Que parece uma faca. Ótima pra espantar estranhos suspeitos. Tá vendo? Desafios impossíveis. Tem que repetir o que ela tá fazendo. Se encostou na parede. Eles se encostaram. Colocou uma perna na parede. Eles colocaram. A segunda é impossível. Não tem como não. Esse é um daqueles que trola a nossa mente. Tem líquido amarelo até ali. No risco. Certo? Ele joga esse líquido amarelo no copo. Entendi. E devolve pro copinho pequeno. Ué. Eu não gosto de ser enganado. Eu não gosto. Deixa eu assistir isso de novo com vocês. Pega o copo. O copinho tá pela metade. Coloca no copo vazio. Vai devolver. Tem que devolver igual? Ou um pouco menos ainda. Isso eu nunca vou entender. Outra coisa é esse comercial de Doritos. O irmão mais velho. Ele tá tirando com a nossa cara. Porque ele tem Doritos e a gente não tem. Aí a vozinha pega. Um elástico. Estica no máximo. E arremessa o moleque. Que fofura. Que fofura. Molequinho tá ali. Pegou o saco de Doritos. Impressão minha. Esse moleque é a cara da avó. Eles ficaram muito felizes. Porque tão comendo Doritos. Mas vocês vão ficar triste. Porque o vídeo do Lucão acabou. Mas não fica triste. Porque amanhã tem mais. Um abraço do Lucão. Fiquem com Deus. Tchau.